Vamos continuar por aqui, né? A Clínica Pet de João Pessoa completou um ano de funcionamento. A Secretaria de Meio Ambiente divulgou que foram feitas mais de 5 mil castrações ao vivo. Sabrina Barbosa traz os detalhes pra gente. Bom dia, Sabrina! Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Nós estamos aqui na Clínica do Pet, que fica próximo ao Mercado Central de João Pessoa, que está comemorando um ano de atuação e faz parte da gestão de Cícero Lucena e, em específico, também do Núcleo de Meio Ambiente. Por isso, nós vamos conversar agora com o Elson Silveira, que é o secretário do Meio Ambiente, pra falar um pouquinho sobre essa ação tão importante que foi a implantação da Clínica do Pet aqui em João Pessoa. Com quais objetivos essa clínica tem muito a comemorar após esse um ano de implantação? Elson, bom dia! Bom dia! Com certeza temos muito a comemorar. São números impressionantes. Já chegamos a 5 mil castrações, mais de 13 mil procedimentos, 20 mil exames laboratoriais. Então, era um serviço que nunca era ofertado pra essa população e que vem trazendo muito acalento pra essas pessoas que não tinham condições de realizar esses exames, esses procedimentos, atendimentos, médicos e veterinários. E hoje tem não só aqui na Clínica, mas o Castramóvel, o Centro de Zonós, que também tem passado por reforma, e dentro, em breve, um hospital veterinário. Então, João Pessoa vem avançando muito em relação a essa política de bem-estar animal, que acaba contribuindo para o bem-estar das famílias também. Muito bem, Elson. E falando um pouquinho sobre isso, a gente sabe que é todo um atendimento gratuito à população. No dia de hoje, que tem essa comemoração de um ano, quais são os serviços que vão estar sendo ofertados? O que é que vocês promovem no dia de hoje? Hoje a gente tá num momento de festa, né? De celebração. Então, a gente vai fazer aqui um mutirão de castração e um mutirão de atendimento clínico também. Então, as pessoas que não estavam conseguindo agendar pelo aplicativo, a gente sabe que a demanda é muito alta, a gente abriu para que eles possam não só vir para fazer um número maior de castrações, a gente fazer intensificar essas ações, mas também atendimentos ambulatoriais, atendimentos clínicos, né? Você que tá com seu pet aí, doentinho, tal, com mal-estar, vem aqui que a gente vai ter todo o prazer em recebê-lo e prestar os primeiros atendimentos para que a gente possa seguir com esses atendimentos. Em breve, a gente vai estar ampliando aí essa quantidade de solicitações que são feitas pela população, hoje pelo aplicativo e uma pessoa na palma da mão. Muito bem. Claro que eu não poderia perder a oportunidade que você tá aqui para falar um pouco dos avanços que têm acontecido na gestão do prefeito Cicero Lucena, ainda voltado nessa questão da causa animal. Há uma possibilidade dos atendimentos de emergência ganharem uma estrutura melhor. Você já pode adiantar isso pra gente? Sim. A partir do próximo semestre, a gente vai ter aí um hospital veterinário. Esse hospital aí, ele vai atender outros procedimentos que hoje não são abrangentes dentro do plano de trabalho aqui da clínica. Vai ter internação, né, também. Então, a quantidade de atendimentos vai aumentar. Então, a gente avança bastante em relação a essa política, porque a demanda tem sido muito alta. Então, a gente sentiu a necessidade de fazer a ampliação desse sistema de proteção e bem-estar animal. Tá aí. Obrigada, viu, Elison, pelos seus esclarecimentos. Pois é, Marília, mostrando aí um pouquinho pra vocês que estão em casa acompanhando esses animais que estão aqui já, aguardando pelos atendimentos. Os atendimentos vão acontecer daqui a pouquinho. Já tá toda a equipe pra recepção, pra fazer a coordenação de todo o monitoramento dos animais, pra quais serviços eles vão ser atendidos. E, claro, todo mundo que tem pet, todo mundo que tem animal, é muito bem-vindo aqui na clínica do pet. Com atendimentos gratuitos à população, de segunda a sexta-feira. E, em específico, também no dia de hoje, com essa programação, pra comemorar um ano da instalação dessa clínica tão importante pra os nossos animais aqui na capital, João Pessoa. Eu volto com vocês aos estúdios da TV Arapuã. Valeu, Sabrina. Informação importante. O programa foi bom, não foi, gente? Hoje, maravilhoso. Início de semana tá só começando.